Mevlana Rumi Convite a dança Cadernos de Abril de 2016 Crônicas da Ascensão Crônicas dos Melquisedeques O Masculino Sagrado Eu sou Mevlana, e eu venho falar-lhe, a você, unicamente a você. E, quando eu falo, eu posso apenas cantar o silêncio da dança, o silêncio da eternidade. Então, escute-me, para que você se ouça, e receba-me, como eu o recebo. Eu vim convidá-lo à paz e à alegria. Eu vim convidá-lo a dançar comigo, no coração da eternidade, no coração do amor. Então, escute-me, e você se ouvirá. Escute o que eu tenho a transmitir-lhe. Eu posso apenas cantar a vida e cantar o amor. Eu posso apenas dançar o verdadeiro, e eu o convido, também, à dança do silêncio. Eu o convido à verdadeira vida, aquela que sempre cresce na eternidade, aquela que jamais se move. Eu o convido ao verdadeiro, ao belo. Eu o convido a abrir-se, como eu me abro a você. Eu venho fazer dançar seu coração na alegria do verdadeiro. Eu venho fazer exultar, em você, o grito do amor infinito, que dá ritmo à vida em qualquer espaço, em qualquer lugar, ou além de todo espaço e de todo lugar. Eu venho cantar, em seu coração, a promessa do escolhido. Eu venho cantar, em você, a melodia do amor, que jamais termina. Eu venho convidá-lo, para que, por sua vez, você convide cada um a escutar, em suas palavras, em seus olhares, em seus silêncios, em sua presença como em sua ausência. Só o amor permanece em sua morada da eternidade e de alegria. Eu venho girar com você, além da ronda das palavras e além da ronda dos corpos, na ronda da eternidade, da vida ressuscitada e renovada, permanentemente, o que você é. Eu o convido à embraguez do esquecimento, do esquecimento da pessoa limitada. Eu o convido à embraguez das alturas e das profundezas do amor, do mais profundo ao mais elevado, que percorre os mundos, que percorre a vida, que o deixa percorrer, pela onda de vida, que o deixa gravar, em letras de fogo, a palavra amor, que dança ao redor da lareira do fogo de seu ser. Sim, eu me dirijo a você, exclusivamente, porque, em você, está o mundo e a totalidade de todas as pessoas, mas eu escolhi, você, para dançar com você e em você. Você, você, e unicamente você, que contém cada um, que contém os mundos, na exuberância da vida, na alegria do amor. Eu venho convidá-lo à simplicidade e à leveza do ser. Eu venho convidá-lo a queimar o que você considera ser infardos. Eu venho mostrá-lo a si mesmo, no espaço em que nada há demonstrar, porque tudo é evidência e tudo é dança. Escute ouça, meu irmão, meu amigo, meu esposo, minha esposa, meu pai, meu filho, qualquer palavra que você queira colocar. Esqueça-se das palavras e deixe trabalhar os ateliês da criação em seu templo sagrado da ressurreição. Você é convidado, e você é instado às núpcias finais da ressurreição. Então, libere-se das cadeias, supostas ou imaginadas, e que, no entanto, tiveram, por vezes, tal peso, que elas obstruíam a sua consciência. Esqueça-se disso, porque isso faz apenas passar, e você sabe disso. Escute e acolha o que eu acabo de dizer-lhe. Você é o vento e você é o ar, você é a terra e você é a água, e você é o éter. Eu venho chamá-lo à consumação do efêmero, eu venho chamá-lo à ressurreição da vida. Eu venho dançar em seu coração. Eu me dirijo a você, que é apenas eu, e que é cada um. Eu venho iluminar sua veste, aquela que será lavada no sangue da pureza. Eu venho girar com você na ronda da vida, que engloba toda a vida. Eu venho revestir sua consciência com guirlandas do amor, das estrelas e da paz, e das portas de eternidade. Escute-me, você. A você, a eu, e a cada um. Na solidão como na plenitude, dance a vida comigo, na vertigem do amor, que nada pode fazer cair, que se eleva tal um canto de graça a partir de seu coração e meu coração. Em um coração a coração e de coração em coração, eu o convido. Vem dançar, vem cantar a vida. Deixe sair o que empurra em seus limites, que vem voltar a empurrá-los, sempre mais longe. Deixe florescer a rosa eterna e seus sabores, e suas fragrâncias. Eu venho remover os espinhos que possam, ainda, restar, os espinhos que possam, ainda, sofrer. Eles nada mais são do que o testemunho da flor que nasce. Ouça e sinta o perfume da vida, o perfume da dança. Levante-se e desperte. Não há mais tempo nem espaço para dormir, porque nada há para fazer repousar. O amor eclodiu e a flor abre-se ou dança comigo. Ao som do coro dos anjos, no ritmo do espírito do sol, eu venho declamar-lhe o amor, eu venho abri-lo ao canto do êxtase, eu venho saturá-lo de alegria. Você é convidado, porque aí está o único lugar que ocupa, também, todos os outros lugares. Eu o convido a ficar ébrio de amor, nos fins que todos os seus marcadores e todos os seus limites e seus amores explodem sob a ação da brasa do amor. Eu o convido à celebração e à elevação. Eu o convido a viver a criança como o velho que se apaga. Eu o convido à ronda do amor. E eu o convido, sobretudo, a fazer a paz, e eu lhe dou a minha paz, como eu recebo a sua paz, no silêncio de nosso coração um. Abrásemos, juntos, o coração que dorme, e levemos o coração daqueles que duvidam disso. Eles estão em você, como estão em mim. Ignoremos o conjunto de todos os desafios postos ao amor. Eu o convido a cantar a ressurreição. Sim, você, justamente você, que está aí. Eu o convido a ser de toda a parte. Eu o convido a estar em todo o templo, em toda lágrima, em todo o nascimento e em toda morte. Eu o convido ao parto. Venha dançar. Assim a vida dança, assim a graça aparece em meio a todo o tormento, e mostra a vaidade do tormento e a vaidade do sofrimento, que nada pode diante do amor e diante de seu sorriso. Eu o convido a rir do que desaparece, não para menosprezar, mas, bem mais, para amá-lo. Eu venho amá-lo, você. Eu o convido ao calor que jamais seca e que, ao contrário, flexibiliza e faz crescer a luz, que não para, jamais, que não cessa, jamais. Eu o convido ao fogo do amor, ao fogo da dança. Venha viver, faça silêncio do que não é verdadeiro. A nada se oponha, mas recubra tudo com o mesmo amor, a mesma alegria. Eu o convido, enfim, a reencontrar-nos, a comungar, para que um e o outro desapareçamos no fogo do amor, na paz eterna da verdade. Então sim, você que está aí, eu venho render-lhe graças por seus suores e suas lágrimas, que nutriram o fogo do amor. Eu venho convidá-lo a esquecer-se de si, para encontrar-se por toda a parte, e não mais, unicamente, entre o nascimento e a morte. Eu venho cantar e eu venho dançar, para abrir bem as portas daquele que vem. Eu venho preveni-lo para que você se tenha pronto, para que você já seja ressuscitado, e não espere o último momento do tempo, desse tempo da terra. Eu venho dizer-lhe para ser o que você sempre foi. Eu venho, também, remover as máscaras e os véus que possam, ainda, aparecer-lhe. Eu o convido, comigo, a queimar nesse fogo de alegria, que dança em seu ser. Esqueça-se do que eu digo. Retenha apenas o belo e o verdadeiro, que nasce em você, na dança de seu coração. Eu venho lembrá-lo, não de seus deveres ou de seus direitos, mas de sua verdade. Dance, dance comigo e eleve seu fogo, à medida que ele desce as profundezas as mais íntimas e aos menores cantos de seu isolamento, para que nunca mais a menor crença possa limitá-lo. A vida é convite. Eu venho convidá-lo à vida, como a vida convida você para dançar, na imobilidade do silêncio, na imobilidade do coração do coração, na última presença, na qual nada pode estar ausente e na qual, no entanto, você se ausenta do que é ilusório e do que não dura. Eu venho falar-lhe, a você, e eu venho falar ao seu coração, porque ele compreende cada uma de minhas palavras, cada um de meus silêncios e cada um de meus gestos. Eu venho, também, desposá-lo, para além de qualquer sexo e para além de qualquer convenção. Eu venho fazer um com você, como você faz um comigo. Aí, onde o amor é vivido, em sua inteireza e em sua leveza, eu venho saciá-lo do sopro de vida, não aquele que se apaga nesse mundo, mas que é, ao invés disso, aquele que não enfraquece, jamais, e jamais se apaga. Eu venho gritar o amor, eu venho declamá-lo, em você e com você, para que você não seja mais nem você nem eu, ébrio de amor, que não sabe mais quem você foi, quem você é, mas, bem mais, o que você é. Eu levo e eu elevo na dança na qual nenhum nome pode bastar, na qual você é todos os nomes, que diz sim à vida, sim à fonte, sim à beleza e sim à eternidade. Sim, você, aí, desperte, ouça o coro dos anjos que canta a alegria da ressurreição, ouça o espírito do sol que nasce em seu sol, no braseiro de seu coração. Eu venho soprar e atiçar a alegria em você. Então, dancemos, no mesmo silêncio e na mesma alegria, a melodia do amor, a melodia do fogo, a melodia da alegria, orquestrada pela luz. Você, eu o chamo à evidência, à sua evidência. A hora chegou de levantar-se, a hora chegou de aparecer em seu corpo imortal, que põe fim a todo parecer, que põe fim ao jogo da aparência, que põe fim ao jogo da competição, porque o amor não conhece a competição, o amor não conhece a luta. Eu o convido à vida no amor, para que, no momento vindo, você possa dançar com aquele que vem, sem obstruções e sem temor, na leveza de seu coração reencontrado e desperto. Meu irmão, eu me vejo em você, como você se vê em mim, no mesmo coração sagrado, no coração nido de Cristo e da luz. Eu me dirijo a você porque, se você me ouve, então, o mundo ouve você, e o mundo vê você. Porque não há mais máscaras, não há mais véus, há a inocência da infância e a pureza da luz. Eu o convido, sim, você, eu o convido a estar aí e aqui, agora e em todo o tempo, em todo o corpo, em toda a vida e em todo o mundo. Dance comigo, dance a vida. Levante-se, meu irmão. Lembre-se, além de toda a memória, de que você é, desde sempre. Saia do sonho e entre, diretamente, na vida eterna. Deixe o sopro do amor levá-lo na dança da alegria. Deixe o sopro de minhas palavras vir a tiçar o que tem, ainda, necessidade de sê-lo. Aí onde eu danço há apenas você e eu. Não exite mais. Deixe a vida percorrê-lo, deixe o amor emergir e entrar. Deixe livre o fluxo da vida. Eu o convido, também, a não mais lutar, contra si mesmo ou contra quem quer que seja, porque você já ganhou. Não poderá, jamais, haver perda ou derrota no amor. Eu o convido ao fogo do coração. Eu o convido a ser você, como a ser ele. Eu o convido ao perfume místico da ressurreição que, tal uma violeta ou um lírio, vem fazer florescer sua rosa eterna. Eu o convido aos perfumes da vida. Eu o convido a dançar, no ar e no éter. Eu o convido sobre as águas como nas águas. Eu o convido sobre toda a terra, munido do fogo do amor que ilumina e magnífica toda a vida. Então, não hesite, rejuntemo-nos nas esferas da beleza, nas esferas da eternidade. Porque a graça, a vida e o amor são um convite permanente à dança da alegria. Eu venho dizer-lhe, deixe o que está morto morrer, deixe o que está morto desaparecer. A graça do amor ocupa-se disso, e o fogo da alegria transmuta-o. Então, você que me ouve, escute. Eu não tenho mais necessidade de palavras, porque meu coração fala, diretamente, ao seu coração, na linguagem silenciosa do amor e na exuberância do fogo do amor. Eu lhe dou a paz de Cristo, a paz de Buda, a paz dos profetas. Eu lhe dou a paz da criança como a paz do velho que se apaga. Assim eu lhe falo, de coração em coração, de meu centro ao seu centro, no qual não existe qualquer distância e qualquer fronteira. Então, meu irmão, dance comigo. No amor, eu nada mais posso fazer do que cantar o amor. No amor, eu nada mais posso fazer do que ser o que você é. No amor, eu nada procuro, porque não há qualquer outro. À medida que o último guia as minhas palavras, eu guio seus passos de dança, que dança seu coração e que dança a vida. No espaço em que o homem e a mulher fazem apenas um, e recriam, assim, a vida no ternário operador da criação, eu o convido à trindade. Eu o convido, é claro, à celebração da ascensão e à evidência de sua liberação. Você, que é amor e liberdade, eu canto os louvores da verdade. O que dizer mais? Amor e amor. Você é o caminho, a verdade e a vida, e eu saúdo, em você, o outro eu. E eu saúdo, em você, Cristo, como eu saúdo Buda e os profetas. Eu saúdo, em você, a mãe da humanidade. Escute, você. Ouça o canto de vida que o preenche, a cada sopro, dos benefícios do amor. Eu o convido ao êxtase do fogo, para que queime tudo o que pode restar de pesado. Você, meu irmão, eu venho dançar em você a ronda dos perfumes e das essências da vida em todo o mundo. Eu venho, na embraguez de seus sentidos, liberar sua essência e liberá-lo de seus sentidos. O amor está por toda a parte, então, você nada mais pode ver. Ao saturá-lo de alegria, não há mais do que a alegria. Nesse espaço sagrado de seu coração, no qual não pode haver dia melhor do que outro, porque cada dia é melhor. Você, eu deposito as minhas palavras em seu coração. Eu deposito, também, o silêncio, assim como a dança. Você, meu irmão de armas, que tem apenas por única arma a simplicidade do amor, eu o convido e eu me calo, agora, em seu coração, ao mesmo tempo permanecendo com você, para que você ouça o canto do silêncio. Silêncio. Eu sou Mevlana, eu sou outro você, eu sou o Cristo, eu sou o Vento. Eu sou tudo, porque eu nada sou aqui embaixo, nesse mundo. Permitam-me, enfim, você que me escutou até aí, abençoá-lo e santificá-lo na graça do único. Aí estão os meus últimos passos de dança que não pararão, jamais, se você o quiser. Silêncio. Permita-me não dizer-lhe adeus, porque eu permaneço de forma permanente. Silêncio. Até uma próxima vez, para outras palavras e para outros poemas. Eu permaneço em silêncio agora, em você, porque minhas palavras e minha dança não pararão, jamais. Silêncio. Silêncio. Obrigado.